Ainda não fazem 20 anos que a internet entrou nas faculdades, nas empresas e nas casas brasileiras. O tempo curto, mas já houve aí uma grande revolução de costumes. Na próxima entrevista, nosso assunto é a educação à distância através da internet. Um serviço muito recente que só se tornou possível com a internet de banda larga, que hoje é uma realidade nas capitais brasileiras e também já em muitas cidades do interior do país. Como funciona e quais as vantagens da WebPalestra, que vem permitindo que tantas empresas, micro, médias e grandes, ampliem as possibilidades de treinamento para suas equipes. Meus convidados são o especialista em transmissões via internet, Carlos Zorico, e o consultor de empresas, William Caldas, que foi conquistado por essa nova tecnologia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Félia. William, eu estou sabendo que você está ansioso já pela oportunidade de usar a internet para fazer treinamento. Como é que funciona isso? E por que você considera que é realmente um achado essa nova tecnologia? Bom, primeiro que é uma tendência, a gente está vivendo nesse exato momento no país, que já tem noção, o problema da gripe suína. Muitos eventos foram cancelados em função dela. E uma estratégia que a nossa parceria vem trazer para o nosso negócio é chegar no máximo de lugares possíveis ao mesmo tempo. Então, para você ter uma noção, como é que é fato, no primeiro dia de inscrições, a gente teve 14 estados inscritos com dezenas de cidades inscritas, com centenas de pessoas fazendo inscrição. Quer dizer, gente de tudo em quanto é... Para você ter uma noção, vários tipos de organização, serviço, produto, todo mundo está ansioso para esse ciclo que a gente vai inaugurar, que é uma palestra gratuita, quer dizer, essa primeira é gratuita, as pessoas só têm noção do poder que isso tem. Quer dizer, então é um ciclo, não é apenas uma palestra, não. Isso, isso. A primeira é esse mês de setembro, dia 30 agora, falando... Inclusive, o título é o título do livro, né? Isso, eu vou mostrar aqui. É um livro em que eu sou coautora, junto com o William, do Porteiro do Presidente, todo mundo vende, todo mundo atende. Então, esse é o tema da primeira palestra. Esse é o tema da primeira palestra, com foco em atendimento. Outubro, nós temos uma outra palestra, que é sobre as etapas da venda. Novembro, nós temos uma sobre liderança de equipes de vendas. E em dezembro, nós temos uma sobre estratégias comerciais. Quer dizer, então, e aí, quer dizer, isso cria, automaticamente eu tenho subprodutos. Por exemplo, um empresário que tem pessoas em diversos lugares do Brasil, e ele tem dificuldade de reunir essas pessoas, primeiro pelo alto custo que ele vai ter, deslocando gente, hotel, hospedos, tudo é muito caro. Então, o que ele faz? Por um custo infinitamente menor, a gente consegue entregar para ele aonde as pessoas estiverem, via internet ou num celular que tenha um 3G, que tenha tecnologia 3G. Que, aliás, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui como é que já está funcionando. E você falou, assim, da economia, porque a economia não é só de transporte, de hospedagem, de alimentação em outras cidades, mas o tempo que a pessoa para com suas funções para fazer esse traslado, né? Sim. Então, ainda tem essa economia, quer dizer, eu paro a minha equipe só uma, duas horas, que é o tempo que eu quero treinar, não é isso? Sim, sim. Para você ter uma noção, essa que nós vamos fazer, esse ciclo, leva uma versão aberta. Agora, por exemplo, se eu tenho uma indústria de cosméticos e eu tenho essas consultoras de porta em porta, eu tenho milhares de consultoras no Brasil, então o que eu faço? Se ele quiser, ele pode contratar, a gente faz a adequação do programa que ele quiser para o produto dele, fizemos essa adequação, a consultora dele assiste a hora que ela pode, a gente pode fazer uma versão ao vivo e deixar disponível. Não, não precisa ser todo mundo ligado ao mesmo tempo também. A gente pode criar, por exemplo, uma situação onde está todo mundo no mesmo momento, cria-se um horário e eles assistem ao vivo, e aí faz um debate, muito bem. E aí fica disponível no sistema para aquelas consultoras, num prazo acordado, para elas estudarem também. Então, quer dizer, a possibilidade é infinita, né? Quer dizer, ele pode treinar toda a equipe dele simultaneamente ou em horários diversos e a equipe assiste, inclusive de um celular, você imagina. Quer dizer, eu posso estar num metrô, eu posso estar no trânsito, se eu não estiver dirigindo, ele pode estar assistindo uma palestra, põe um fone, ele vai... quer dizer, é fantástico. Quer dizer, eu consigo capilaridade, chego onde não chego presencialmente, né? Carlos, isso é a revolução em comunicação. Eu, você sabe, sou uma apaixonada com essas coisas, não consigo ter o tempo que eu queria, que o Carlos gostaria também que eu tivesse, para nós inventarmos mais moda na internet, porque, olha, são mil e uma possibilidades. Isso que o William falou no início, em poucos dias de lançamento do projeto, é como é que se espalha essa notícia na internet? Isso ainda me admira até hoje. Como é que todo mundo fica sabendo em lugares tão diferentes, onde ele não foi lá para divulgar, onde não necessariamente fez uma campanha de mídia? Há pouco tempo atrás eu escutei uma declaração que dizia o seguinte, a internet é o maior divulgador do boca a boca virtual que existe. É impressionante, a gente solta uma notícia restrita, essa notícia quanto mais restrita, mais amplitude dela. Mais gostinho de segredo, mais ela espalha. É impressionante, é impressionante. A gente vê um resultado direto disso, são os twitters por aí, né? Você solta uma notícia, um chama o outro, chama o outro, chama o outro, e a coisa se espalha violentamente. Vou precisar que você acorde de novo o celular aqui para mim, porque nós vamos mostrar para vocês, o Carlos já deixou posicionado ali, para vocês perceberem como que faz essa transmissão, que você está acostumado a ter no seu computador de vídeos, de áudio, e que nós podemos fazer pela internet. Então, olha só, na verdade, aí depende de alguma condição que o celular tenha. Em que condição é essa? Não é qualquer celular que vai poder assistir a um vídeo, né? Inicialmente, são celulares com tecnologia 3G. Aqui já é uma palestra do William, que está disponível no seu site, William, é isso? É, essa palestra, por exemplo, ela já está pronta, então eu vendo ela em DVD, e se a pessoa quiser locar para assistir também, colocar a equipe, ele pode locar. Ele entra, faz um pagamento em cartão de crédito, boleto bancário, e ele tem disponível um login para ele assistir. Entendi. Quer dizer, é eliminar qualquer barreira que tenha entre um palestrante, entre um professor, mesmo as universidades e faculdades têm usado muito, né, ou a ensina à distância, é impedir, é deixar as pessoas escolherem o seu melhor caminho para estudar, né? Quem quer estar presencial, pode estar aqui, inclusive, a sua web palestra também tem algumas vagas presenciais, não é isso? Sim, nós teremos num ambiente, num estúdio aqui, a partir de Belo Horizonte, 20 pessoas que vão assistir, nas quais duas a gente está presenteando o teu programa para você sortear, quer dizer, convidados teus, né, duas pessoas você vai poder sortear, que vão poder, obviamente, aqui da região, que possam ir lá, se deslocar, e essas pessoas, as pessoas convidadas, estrategicamente, serão pessoas de recursos humanos, quer dizer, interessados diretamente na tecnologia, né, possíveis consumidores dessa tecnologia. E como a primeira é aberta e gratuita, quer dizer, a gente tem o Brasil todo, para você ter uma noção, tem gente de interior, capital, que já fez a inscrição, e, por exemplo, digamos que eu sou um empresário, e eu quero passar para os meus funcionários. Se ele acoplar um data show no computador dele, ele pode colocar num telão para todo mundo assistir. Expande a exibição. É, ele pode colocar isso para um mar de gente assistir ao mesmo tempo, entendeu? Gente, é muito bacana. E eu vou deixar ainda um contato do Carlos para vocês, porque o Carlos é a pessoa que viabiliza tudo isso. Se você também quer ter essa tecnologia à sua disposição, se você tem filiais, clientes, distribuidores, que você precisa ter aí um cuidado especial com treinamento, reciclagem dessas pessoas, e tem adiado esse investimento pelo custo de deslocamento, de hospedagem, reunindo essas pessoas num lugar só, esta pode ser uma excelente saída para o seu negócio. Anota aí o contato do Carlos, é o 319312-0287, e o e-mail é ipproduções, arroba ipproduções.com.br. E para ter acesso a essas informações que o William colocou aqui, e para se inscrever, porque você precisa se inscrever para ter acesso à web palestra, lembrando que a primeira é gratuita e que haverão outras três, né? Aí você vai ter, durante essa primeira web palestra, mais informações sobre as datas, horários, e os temas direitinho para você não ficar perdido, ok? Acesse lá o site do William, williamcaldez.com.br, e o telefone 319731-8401. 319731-8401. Para a gente encerrar, você vai falar então na primeira palestra do porteiro ao presidente. E nos outros três temas, estão todos definidos também? Sim. Quais serão? Em outubro nós teremos as etapas da venda, em novembro nós teremos liderança de equipes, em dezembro estratégias comerciais. Aí é um tema voltado mais para diretores comerciais, gerentes comerciais, quer dizer, eu tenho um monte de clientes, mas eu estou tratando todos de maneira igual, mas estou tendo pouco resultado. Então a gente vai mostrar como é que ele pode trabalhar com diversas estratégias para campanhas de vendas, para pulverizar a venda, quer dizer, qual que é a melhor estratégia que ele vai ter para o negócio dele. Que é o que todo mundo quer, né? Vender mais um pouquinho, lucrar mais um pouquinho, né, Carlos? É verdade. Muitíssimo obrigada, sucesso para vocês, e não se esqueça, entra lá no site do William, williamcaldez.com.br, faça sua inscrição para esta primeira palestra gratuita via internet, é uma web palestra, e você vai conhecer lá também todos os outros temas, e saber como que você vai poder participar, combinado? Música 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 Música